Música O bicho já tá desaparecido aí? Dois, três, quatro, cinco dias, dez dias, quinze, não deu as caras. Você ainda até vê ele online, no WhatsApp. Ele até posta, às vezes, algumas fotos na rede social, não é? Aí, como você tem o três oitão, quer dizer, o celular, é tão fácil a gente pegar o celular e mandar um moio, né? É tão fácil fazer isso, porque você pega aquele celular, de dois em dois minutos, pra olhar, pra ver se tem uma mensagem, se ele tá online, se ele mudou a frase do WhatsApp, é coisa brega isso, gente, frase do WhatsApp, frase do status. Não chego nem perto disso. Aliás, desculpem pela minha cor, pink, e o cabelo todo desgrenhado. Eu acabei de correr 40 minutos na esteira, cheguei esbaforido e vim direto pra cá. Então, do jeito que cheguei, estou aqui, tá? Então, não reparem no cabelo. Tá todo desgrenhado. Mas, voltando aqui ao nosso assunto. É tão fácil a gente pegar o celular e mandar uma mensagem, né? Dá a coceira na mão. Praticamente, a gente não consegue evitar. Começa a subir o negócio aqui, que vem de baixo pra cima. E para aqui, né? Aqui, assim, aqui. Bem aqui. Na testa. Exatamente onde tá aqui a região da preocupação, do medo, da insegurança. É, tá bem aqui na testa. A gente devia mandar arrancar a testa fora. Região do cérebro. O cientista tinha que inventar alguma coisa pra desligar essa parte aqui, pra gente não ficar preocupada, né? E sem remédio, ok? Sem aquelas gotinhas milagrosas. Não. Mas, será que vale a pena a gente fazer isso? Fernanda, eu devo ou não mandar uma mensagem pra ele, um oi? Hã? Olha bem pra minha cara aqui. Tô aqui há anos falando. Anos. O que tem de texto naquele site, no Fazer Homem Correr Atrás? Nossa Senhora. Olha pra mim. Devo mandar mensagem? E por que não? Por quê? Pensa aqui comigo. Quando ele queria mesmo, mesmo, quando você tava lá, né? Toda, toda, no salto. Aí ele queria. Aí ele queria. O que ele fazia? Ficava que nem urubu em cima de você. Ficava feito sarna. Mandava mil mensagens, era super atencioso. Não é? Você sabe que é. Aí, bastou você começar a dar mais bola pra ele, dar importância pra ele, e de repente você esqueceu sua vida, e é tudo ele, 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 ele. Aí, ele começa a dar uma... E aí você acha que você mandando uma mensagem pra ele, você vai fazer com que alguma coisa que estava se perdendo no ar, volte à tona? Não. Muito pelo contrário. Aí que cai por terra completamente. Então, minha gente, não é pra mandar mensagem. Não é. Pode ficar tranquila. Não é pra mandar mensagem. Mas, Fernanda, e se ele nunca mais vier atrás de mim? Bom, você não perdeu muita coisa, né? Se ele nunca mais vier atrás de você, se ele nunca mais quer saber de você, pra que você quer ir atrás de um cara desse, que não quer nada com você? Pra quê? Você não vai sofrer hoje? Talvez, né? Consiga dar uma enroladinha no cara? Sair mais uma vez ou outra, sem compromisso, é claro. Aí, depois de outro final de semana, você vai e você encontra ele com outra? Ou ele posta alguma coisa com outra? Ou alguém faz um comentário? Você vai ficar mais puta ainda? Então, que vantagem, Maria, leva? Não, prefiro perder meu tempo com uma pessoa que realmente esteja afim de mim. Que queira estar comigo mesmo, né? Não a pessoa que não está nem aí. Então, você pode ter certeza. Quando o homem quer, mesmo que passe uma semana, dez dias, quinze dias, ele acaba vindo atrás. E quando ele vier atrás, por favor, haja corretamente. Com ele? Não. Com você mesma. Tá bom? Um beijo pra vocês. Um ótimo final de semana. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Obrigado.